Bom, é verdade assim que a palavra cojo, a gente quer e não se insegura de maneira um do signo, hein? Um homem, talvez, está tendendo a palavra e está vibing. Então é verdade, tem ainda, tem ainda está contra o que é cojo e está preciso. Combine-nos que cojo, hein? E contem tanta discussão sobre cojo. E cojo me servirá lei ou não? E tem ainda que nos mira, tem que tirar o tratamento do parlamentar, que é que tem que ser pro-cojo e contra-cojo. E se opõe o cojo ou não, pode virar lei, mas tem gente que está contra o parlamento, ou apesar de que tem gente que está contra, é que tem que virar lei. Tô, está olhando só está distinto. Agora, esse é o ponto que vamos nos dar para a curva. Aclarar um pouquinho mais. Se vou perguntar a mim, quando a gente chama reforma. Então é reforma, né? E aí está ali, um par de terrenos, com a Holanda, de Pafó, da Háia, com durante a Háia, mas não tem visto uma palavra na holandês, não está bataláxico, né? Então é terrenos, né? E aí está, por exemplo, nos finanças públicos. Digo, nos finanças públicos, porque se vamos aqui, nos déficit, agora aqui, 300 milion, tipo coisa assim, né? Então, nos finanças públicos, não está bom. Nos pressupostos, não está? Mas não tem visto uma holandês, sleutão. Nós temos um déficit, 300 milion, aí me quer saber. Nossa economia, é da bom, ou não está bom? Nossa economia está ganando, não. A pandemia é pior, não tem coisa que dá para, turismo que dá para aguentar, não pode ser, não é o ano que vem, mas por motivo, não, fora de nossa voluntade. Nossa ensinança, está ganhando bom? Não, tem problema, não tem suficiente, sempre comprar book, metodão, não tem sempre digitalizar a ensinança, tudo é coisa, ainda é coisa, não está ganhando bom. Kiko, nós me será assim, quando nós não há assim, o Japão é que é assim, tem uma quantidade de coisa, nós me será assim, dê nossa salubridade, tem fundo, não tem que ser creio, tem caminho, não tem que ser bagado, não tem que ser assim, não. Nós tem que ser portado um ticket, mas não é suficiente, se nós vai ir para qualquer outro terreno, judicial, não tem que reformar o sistema, não tem que ser, não tem que ser para o Brasil, assim, etc., não se lhega na conclusão, ou de diferente coisa, nós me será assim, mas tudo é terreno, essas finanças públicas, economia, ensinança, justiça, etc., etc., conosco, não é assim.